Maurício, boa noite, mestre. Boa noite a todos, super educado Maurício. Boa noite, super educado, já falei. Cassiano, em relação ao Grupo Caso Bahia, tendo em vista futuras reduções contratadas da Selic e considerando os resultados de Banco Santander, Bradesco, acredita, ele é educadamente avisado que continua, acredita em possível crescimento expressivo de crédito para baixa renda em relação aos bancos privados? A operação sempre rodou super bem no que tange empréstimo para o público-alvo deles, que é mais baixa renda. A gente vê isso especialmente pela capacidade deles de manutenção, da inadimplência, perda, PDD, é tudo controlada. Isso é algo que eu comento desde muito tempo. Certa parte deles de crediário, de empréstimo, de crédito para público-alvo é muito, muito boa a modelagem de crédito deles. Conhecimento do cliente é muito, muito bom. Então, toda vez que eu tenho redução no custo de capital, eu tenho naturalmente um aumento no crédito. O quão expressivo isso vai ser ou não, aí vai depender de vários fatores que não só por juros mais baixos. Com relação à disputa deles versus banco privado, eu imagino que sim, a gente tem um ganho de share, de market share no coisa, porque apesar de a gente não estar fazendo um crescimento agressivamente absurdo no... Foi bem observado por você, Diga de Passagem. Apesar de a gente não estar fazendo um nível de empréstimo, a gente não estar crescendo agressivamente a carteira, mas tem uma intenção. Dois pontos. Apesar de a gente não estar fazendo o crescimento muito robusto, muito agressivo da carteira, a gente ainda assim está com a carteira em crescimento. Ao contrário de, como você bem pontuou ali, Santander e Bradesco, que estão procurando justamente segurar para poder limpar a carteira e reduzir a inadimplência, porque eles não estão conseguindo lidar de forma positiva com os empréstimos, a inadimplência é constantemente aguentando, e aquilo ali é uma operação de crédito bancário, bem diferente, bem menos, deveria saber fazer isso melhor. E mais do que isso, a gente tem o FDIC saindo. Como comentar na análise do canal, na análise do canal, o FDIC tem como parte do propósito justamente ampliar a capacidade de ampliação de crescimento da carteira por não estar preso ao limite de crédito total, de crédito global dentro de uma instituição financeira. Se eu estou jogando a mercado, o limite de um banco é uma coisa, o limite do mercado é 200 vezes maior, certo? Porque eu consigo sindicalizar aquilo ali. Basicamente, quando eu jogo o FDIC a mercado, eu estou sindicalizando, estou pegando toda aquela dívida do meu cliente com a instituição que está dando grana, no caso, o mercado, e eu sou intermediário, eu estou pegando esse dinheiro aqui e estou picotando entre vários e vários e vários membros do mercado, de modo que cada um deles consegue pegar, participando de um FDIC, de um fundo, de direito de crédito de óleo, ele consegue pegar o pedaço que ele sente confortável, mas não tem que pegar o negócio todo. Quando eu estou dentro do limite de um banco, o banco como um todo está com aquele 5 bi dentro ali. não é crédito com a empresa diretamente, mas a empresa está intermediando. Então, se a empresa, por exemplo, tem um caso mais estilo realize aí, certo? Que está com dificuldade, que teve dificuldade na qualidade do empréstimo e tal, aquilo ali ia refletir, aquele dinheiro mal emprestado iria refletir no banco e aí o banco daria com aquele risco todo concentrado nele. O banco poderia sindicalizar? Poderia, mas é muito mais lógico fazer através de uma instituição, através de um FDIC, já estruturado, que tem mercado secundário e por aí, vai ter que fazer o banco sindicalizando com outros bancos, até porque não tem um tamanho grande suficiente para fazer esse tipo de sindicalização de eu, Itaú, subscrevo o negócio todo, aí picoto, e aí, mano, vendo um pedaço para o Badesco, vendo um pedaço para não sei quem e tal. Isso aí faz sentido quando é muito grande. Senão, é muito melhor fazer por forma de FDIC. Então, sim, a gente deve ter dois efeitos aí que aumentam a participação deles. Primeiro, como você bem citou, bancos como o Badesco e o Santa Deca que estão tentando limpar a carteira e reduzir o risco tomado, e o fato de eles usarem o FDIC para poder expandir o crescimento da carteira de crédito. Não de forma ridiculamente a crescer, mas poder expandir na Andelez, mesmo assim. Espero ter respondido, Maurício.